Muitos anos a gente se conhece, já tem... Você conhece e lembra que a gente estava naquela festa. Naquela festa que eu estava apenas trabalhando como fotógrafo. E você, com a Mariana e com a Jéssica. E aí você olhou, ela olhou a gente e me falou Ô neguinho lindo, rapaz. E esse tempo foi, isso tudo bem. E desvindas às vezes. Mas hoje estamos aqui. Realizando um sonho que não é só meu. E nem apenas seu, mas um sonho que Deus quer pra gente também. Mas quando te falamos que estou aqui pra você todos os dias agora. Eu vou te amar muito. Você tem todo o meu respeito, tem todo o meu carinho. Você vai ter todo o meu amor sempre. Você é a mulher da minha vida. Nunca se esqueça disso. Tenha sempre em mente que sempre que você sai de casa pra trabalhar. Tem que voltar, sempre terá um neguinho lindo lá, tá? Eu te amo cada dia e eu só tenho a agradecer a Deus por todo o nosso amor. Tudo que te passa, mas que seja sempre feita a vontade dele. E sobrão, fora não. Agora eu cuido dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.